Música Já fazia algum tempo que a gente não se falava aqui no site, eu não sei se você percebeu que ultimamente eu tenho priorizado com muito prazer os vídeos com a minha voz em off, né, e as imagens, as trilhas, apesar de ser mais trabalhoso para eu editar, para eu fazer, mas eu percebo que vale a pena à medida em que muita gente que de repente não percebia determinados conteúdos no texto, à medida em que eu agrego outros conteúdos como o visual, o audiovisual, percebem. Então, pedagogicamente é compensador poder atingir mais gente a partir desses vídeos, mas isso não quer dizer que os nossos papos aqui no Insight se encerrem. E hoje eu estou aqui, como prova disso, para um papo simples, para um lembrete, para algo despretencioso, mas que eu gostaria muito que você ouvisse e que você refletisse nesse papo, nesse Insight, no meio do dia, da tarde, da noite, da madrugada, no que você agora diante do computador está me vendo. E eu faço isso porque a gente vive num fluxo, num corre-corre, que excluiu a nossa capacidade mais essencial de refletir, de questionar. Nós somos máquinas de reação, nós reagimos a estímulos e nós somos estimulados o tempo todo. Não sei se você se dá conta do nível de estímulo que acontece do momento em que você acorda até o momento que você vai dormir e quando sonha, a sua mente, o seu inconsciente, muitas vezes está projetando, está se reciclando desses estímulos mentais que a gente está exposto todos os dias, a era da tecnologia, a era da fragmentação, a era da descartabilidade, que está cada vez mais propensa a essa que é uma realidade e que afeta a nossa capacidade de enxergar, de perceber, de refletir, de revisar as nossas motivações. O que acontece na maioria das vezes é que a gente se entrega a um fluxo olhando apenas para aquilo que imediatamente poderá, como possibilidade de benefício, aparecer no meu caminho. Então eu me entrego como um workaholic ao trabalho, achando que a promoção, a recompensa, que talvez venha, será justificada porque com isso eu serei aceito, eu serei acolhido, eu prosperarei, eu terei, eu comprarei, ainda que o preço disso seja o distanciamento da família, das pessoas que você ama e sobretudo de você mesmo. A gente se entrega a uma cultura religiosa, ainda que muitas vezes a gente se afaste de Deus por conta disso, porque na maioria das vezes o que a religião impõe é controle, é controle, controle sobre as vidas, é controle sobre as mentes, em nome de Deus ou de qualquer outra divindade, nos afastando da possibilidade de ouvir e encontrar a voz de Deus, a presença de Deus como realidade interior, dentro da gente. Que religião assume isso sem medo? Que religião corre o risco de perder o seu rebanho ao assumir e ao reconhecer que assim é? E assim, de controle em controle, nós vivemos numa cultura política, numa cultura do entretenimento, numa cultura que vai produzindo gatilhos, que vai produzindo algemas que nos impedem de refletir. Então nesse nosso papo de hoje eu queria lhe lembrar que é preciso refletir, que você precisa se perguntar por que você está seguindo nesse caminho, para onde você está indo, o que você quer, para que lá na frente, depois de zero reflexão, você olhe para trás e se arrependa. E tente voltar num tempo que já não dá. E tente retomar relacionamentos que já se foram. E tente preencher novamente significados que se esvaziaram enquanto você não via. Enquanto você não vê, enquanto você não reflete, a vida vai se perdendo. As oportunidades vão passando. As chances de melhorar vão escasseando. E você nem vê. Na simplicidade da vida, no olhar, na apreensão de significados do cotidiano. De alguém que chega, de alguém que abraça, de uma música, de um pensamento, de um insight, de uma paisagem, das coisas simples. Que são sobrecarregadas e sobrepostas pela pirotecnia dessa cultura tecnológica, dessa cultura sem reflexão. Que nos impõe essa condição de abrir mão, de refletir e de enxergar. Eu não estou aqui para trazer fórmulas prontas ou para dizer o que você deve acreditar e o que você deve pensar. Eu só estou aqui para te lembrar que é preciso pensar. Que é preciso refletir. Que é preciso se questionar. Que é preciso abrir os olhos e enxergar onde é que você está. E mantendo esse rumo, para onde você vai? Cresça em significados. Aprofunde a sua consciência. Alarque a sua visão. Abra a sua mente. Olhe para a sua interioridade. E enxergue a vida a partir de outra perspectiva. Daquela que nasce de dentro para fora. Que ilumina o seu caminho. E que lhe dá razão para existir. 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 E que lhe dá razão para existir.